Uma das partes que mais geram dúvidas dentro da bioconstrução é a fundação. E nessa etapa nós devemos tomar muito cuidado até mesmo por questão de segurança. Aqui na casinha de pau a pique nós fizemos uma fundação convencional em concreto armado. E todo mundo sabe que essa fundação é cara e demanda de muitos recursos naturais. Porém, existe alguma forma de fazer essa fundação gastando menos e gerando menos impacto ambiental? E além do mais, trazendo a mesma segurança? Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico. E hoje eu vou mostrar um tipo diferente de fundação que nós fizemos aqui no nosso espaço. Então, qual será o tipo de fundação que nós fizemos aqui no nosso espaço? Não é segredo para ninguém, todo mundo conhece, é muito popular, que é a fundação em pedra. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes da construção dessa fundação. Eu fui fazer um piso aqui no abriguinho que tem do lado da nossa casa de pau a pique, para que fique mais confortável de a gente estar utilizando esse espaço e também de guardar o nosso veículo. E para isso eu pensei, talvez algum dia eu queira fechar com paredes de pau a pique esse abrigo. Então, seria interessante ter uma fundação já pronta. E eu cogitei essa possibilidade de fazer em pedra. Eu fiz um pequeno pedaço ali sozinho e daí eu peguei o senhor Admir e o filho dele para fazer esse piso aqui para mim. E eles terminaram, então fizeram o piso e terminaram essa viga de pedras. E aqui eu fiz uma viga bem simples, um baldrame bem simples, porque se eu for fazer uma parede aqui, será uma parede mais fina e mais simples. Então, não tem necessidade de ser uma fundação tão resistente que suporte tanta carga. Mas o que eu sei, de acordo com o projeto que nós fizemos da casinha de pau a pique, que um baldrame em pedra tem que ser um pouco mais profundo e um pouco mais largo comparado a um baldrame convencional em concreto. Porém, eu não sei as medidas exatas, teria que estar consultando um engenheiro, um profissional da área, para saber as medidas exatas de acordo com o seu projeto. E vale a pena fazer uma fundação em pedra? Olha, depende muito. A fundação em pedra, ela é algo que, ao meu ver, fica muito bonito. Então, oferece essa resistência e também demanda de menos recursos, traz uma menor degradação do meio ambiente. Porém, em questão de custo, no meu caso, eu acredito que sairia elas por elas. Porque com pedra, eu gastaria um pouco menos de material, só que eu gastaria muito mais em questão de tempo e mão de obra. Então, para que eu fizesse na casa de pau a pique, como é uma fundação um pouco maior, talvez saísse até mesmo mais caro que a fundação convencional. Então, você tem que avaliar. Eu acredito que uma fundação de pedra, financeiramente falando, vale a pena somente quando você possui em abundância esse recurso no seu local e você tem paciência e disponibilidade de tempo para estar realizando esse trabalho por si só. Porque se você pegar uma mão de obra, vai sair bem caro. Porque a fundação de pedra, ela é meio chatinha de fazer. Porque você tem que ir conseguindo achar o encaixe e tudo mais. Então, se você quiser uma fundação bem feita, bem bonita, vai demorar bastante tempo para que consiga achar a pedra certa para colocar no local certo. Aqui nós fizemos sem se importar muito com esse detalhe mais estético. E mesmo assim, já deu um trabalhinho aí de estar encaixando as pedras. E como foi a execução desse baldrame? Para realizar esse baldrame, nós primeiro fizemos a parte exterior, essa parte voltada aqui para fora, assentando as pedras com cimento. Para que elas não se soltassem e ficassem uma estrutura bem firme. Já na parte interna, como vocês podem observar nos vídeos que eu estou colocando, na parte interna a gente já não se preocupou muito, porque terá a terra que irá segurar as pedras do lado de dentro. Então, as pedras foram simplesmente soltas. Então, as pedras foram simplesmente soltas. E aí 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 Gostei do resultado, pessoal. Por mais que nós não tenhamos se preocupado muito com a questão estética, eu ainda achei que ficou bem bonito, porque a pedra traz esse fator mais orgânico, né? E eu gosto muito disso. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar no desenvolvimento aqui do nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida também, pode estar entrando em contato aí e nós estaremos conversando. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho